Olá, meus amigos do seu, do meu, do nosso, Pedro de Tremidos Henrique. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você for assistir o vídeo. E hoje nós vamos, como eu prometi, semana passada, no Tempo da TV, aqui de segunda edição, falar sobre essa escritora genial, essa maga da teledramaturgia brasileira chamada Jeanette Clare. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês a lista de novelas que ela já escreveu. Vamos lá, que ela, na verdade, Jeanette Clare, ela começou como autora de novelas de rádio, né? Ela começou como autora de novelas de rádio e até aqui na biografia dela, eu não vou ler porque é muito longa a biografia, mas eu vim aqui mesmo para mostrar a lista das novelas dela para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira novela da lista é de 1963, uma novela chamada Nuvem de Fogo. Nuvem de Fogo, foi escrita por Jeanette Clare em 1963. Olha lá, vai tempo, hein? 1963. Vamos à segunda. A segunda... É... Vesperaltrol, tá? Em 1963 também. Em 1963 também, tá? Agora, em 1964, foi... O Acusador. O Acusador. Ah, eu estava olhando errado aqui, eu ia ler errado aqui, desculpa. O Acusador foi a novela que ela escreveu em 1964. Agora, vamos... A 1965. Estrela... Estrela do Pecado. Estrela do Pecado foi a outra novela que ela escreveu. Vocês desculpem, gente, eu paro aqui. É que eu tenho que confirmar que eu estou lendo certo, tá bom? Por isso que eu paro um pouquinho de falar. Estrela do Pecado, em 1965. Agora, em 1966, foi... A herança... A herança do ódio. Olha só a herança do ódio. Em 1966. Agora, em 1966 ainda, ela também escreveu... A outra. Ela repetiu aqui aquela outra primeira, tá bom? Essa não vai valer porque ela repetiu a primeira aqui. E a repetiu a segunda da lista, desculpa. Então, vamos a outra aqui. Vamos a outra aqui. Foi em 1966. Show Sem Limites. Show Sem Limites. Ela também foi da autoria dela, tá? Eu acho que não sei se foi novela. Acho que não foi novela. Mas está aqui. Bem, em 1967, ela escreveu Paixão Proibida. Paixão Proibida foi escrita por ela em 1967. Agora, vamos em 1900 e... Aí, dá um pulo aqui. Para 1967, novamente. Anastácia, a Mulher Sem Destino. Bem, uma curiosidade dessa novela Anastácia, a Mulher Sem Destino. Ela, inicialmente, foi escrita por Emiliano Queiroz, o ator, né? Muita gente não sabe, mas essa novela inicialmente foi escrita por Emiliano Queiroz. Depois, ele saiu, largou, né? E a Janete Clé escreveu o restante, né? A Anastácia, a Mulher Sem Destino. E o curioso é o seguinte, para a novela ter uma mudança de rumo, né? Foi necessário matar parte do elenco. Matar parte do elenco porque a novela não estava rendendo muito. Aí, depois, quando veio outro elenco, e quando a Janete Clé começou a colocar as mãos na obra, aí a obra andou, né? Mas, enfim, foi a experiência para o Emiliano Queiroz, né? Que é um grande ator. Bom, vamos lá. Vamos à próxima. A próxima foi em 1967 também. Sangue e Areia. Sangue e Areia que foi estrelado por Tarciso Meira e Glória Menezes. Tarciso Meira era um toreiro, né? El Toro. Ele era o toreiro. Então, foi Sangue e Areia em 1967, escrita por Janete Clé. Vamos à próxima. A próxima, Passos dos Ventos. Passos dos Ventos também foi escrita por Janete Clé, tá bom? Lembrando a vocês que ela teve uma longa carreira também no rádio, né? O começo dela foi no rádio, né? E vamos, Passos aos Ventos. Vamos a... Isso foi em 1968, tá? Passos aos Ventos. Ainda em 1968, ela escreveu... Os Acorrentados. Os Acorrentados também foi escrito por ela em 1968. Vamos agora em 1969. Rosa Rebelde, que foi também estrelado por Tarciso Meira e Glória Menezes. Rosa Rebelde. Tá? Em 1969. Ainda em 1969, ela escreveu o grande clássico que foi Véu de Noiva. Estrelado por Claudio Marzo, Regina Duarte, Bette Faria e também Geraldo Del Rey. Foi escrita em 1969 por Janete Clé, a novela Véu de Noiva, que foi um clássico, né? Bom, em 1970, ela escreveu Irmãos Coragens, que foi outro clássico, né? Com Tarciso Meira, o saudoso Claudio Marzo e o saudoso Claudio Cabalcante como os Irmãos Coragens, Duda, João e também Jerônimo, né? Bom, em 1971, ela escreveu O Homem Que Deve Morrer, como diz o Tarciso Meira, né? O Homem Que Deve Morrer, né? O grande Tarciso Meira. Ele fazia o Ciro Valdez, que era um cirurgião plástico, né? E eu já contei a história dessa novela aqui, muito interessante. O Homem Que Deve Morrer, acho que tem em 1971. Em 1972, ela escreveu outro clássico, que foi Selva de Pedra, estrelada por Francisco Coco, Regina Duarte, Carlos Vereza, Carlos Eduardo Dolabella e a inesquecível Dinis Fati, né? Então, Selva de Pedra em 1972. É... peraí. Oi? Deixa eu botar aqui, tá correndo aqui, peraí. Selva de Pedra. Ainda em 1972, ela escreveu O Meu Primeiro Baile, que foi uma mini... foi um seriado, né? Foi um especial, foi um caso especial, na verdade, que foi escrito por Jean Esclé, com Glória Menezes, Emiliano Queiroz, Paulo José, Tarciso Meira, nossa, Marcos Paulo. Foi muito bacana, viu? Eu tive a oportunidade de ver em reprise o meu primeiro baile e o saudoso e genial Sérgio Cardoso, né? Meu Primeiro Baile, foi escrito em 1972. Em 1973, foi escrita a novela Semideus. Na verdade, Semideus não seria a novela escolhida, né? Porque seria Fogo Sobre Terra, mas era uma época de censura, né? Então, ela resolveu criar a novela Expressa de Semideus. E só um ano depois, foi ao ar a novela Fogo Sobre Terra, que deve ser agora, na próxima da lista. Em 1973, ela escreveu O Semideus. O Tarciso Meira, Glória Menezes, Iona Magalhães, Francisco Coco, Glória Menezes, eu falei, né? Maria Cláudia, foi uma novela fantástica. Lucas de Oliveira estrelando, fazendo a primeira novela dele na Globo, né? Que foi o Semideus. Bom, aí sim, em 1974, ela foi escrever Fogo Sobre Terra. Fogo Sobre Terra foi escrita em 1974, com Zucas de Oliveira, Jardel Filho, Viena Esparte, Regina Duarte, Marcos Paulo, Sônia Braga e Grande Elenco. Vamos lá, agora a outra novela, a outra foi de 1974, né? Foi... Olha só, uma curiosidade aqui. Eu não sabia que Corrida do Ouro tinha sido escrito também por Janete Clé. Eu sempre soube que ela era de Lauro César Muniz, mas enfim, tá aqui, ó. Corrida do Ouro. Eu não sabia que tinha coisa da Janete Clé na Corrida do Ouro. Eu não sabia, não. Pra mim foi uma novidade. Bem, foi em 1974, Corrida do Ouro foi com Ana Magalhães, Salvador da Santa Breia, Célia Biarr, Maria Luisa Castelli e também Alassie Balabanian, né? Bom, então vamos agora. Bravo, também foi escrita por Janete Clé, é Bravo. Foi uma novela de 1975, onde o autor Carlos Alberto fazia o Clóvis, que era o maestro, né? E Alassie Balabanian. E também Carlos Eduardo Olabella, Olabella, Arlete Salles. Uma novela fantástica. Em 1975, ela escreveu Bravo. Bem, de 1975 a 1976, ela escreveu Pecado Capital. Pecado Capital foi um grande clássico, né? Foi um grande clássico onde tinha como protagonista Francisco, Carlão, né? E Alassie Balabanian, que era a Bess Faria, e o Salviano em Lisboa, que era o Lima Duarte, né? Então, Pecado Capital foi um grande, Pecado Capital foi um grande, grande clássico mesmo. Acho que um dos maiores clássicos depois de Salva de Pedra e Irmão de Coragem. Um grande clássico de Janete Clé. Vamos agora, em 1977. Em 1977, ela escreveu um caso especial. Deixa eu ver qual foi o caso especial que ela escreveu aqui. Deixa eu ver. Pedra. Ó. Ah, não, não. Desculpa, 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 desculpa. Não, ela escreveu um caso especial. Não tem o nome aqui do caso especial, mas ela escreveu um caso especial em 1977. Em 1977, não, em 1975, desculpa, perdão, viu? Foi em 1975 que ela escreveu um caso especial. Vou corrigir aqui. Bom. Em 1977, em 1976, ela escreveu, foi, Duas Vidas. Duas Vidas foi um grande clássico, estrelada por Francisco Coco, mais uma vez, Beth Faria, né, Mário Gomes, Suzana Vieira e Luiz Gustavo. Duas Vidas, tá bom? Um grande clássico. Em 1977, ainda, depois de 1976, 1977, ela escreveu O Astro. O Astro foi Tony Ramos, Elisabeth Savala, Dionísio Azevedo, Tereza Raquel, grande elenco, né, Francisco Coco, Dines Fart, e grande elenco na novela O Astro, um grande clássico. Em 1979, ela escreveu outro grande clássico, Pai Herói, com Paulo Outran, Tony Ramos, Elisabeth Savala, Roda Maria Murtinho, Cláudio Cavalcante. Nossa, tanta gente boa trabalhou aqui, gente, muito bom, né? Pai Herói. E também em 1980, 1980, ela escreveu Coração Alado, novela que teve Tarcísio Meira como protagonista, Carlos Vereza, Paulo Figueiredo, Simone Carvalho, nossa, Vera Ficha, Joana Fon, Neila Torraca, olha a novela Valmor Chagas, a novela era maravilhosa. Débora Duarte, Coração Alado, tá? Isso de 1980. Em 1981, ela escreveu, gente, Jogo da Vida, eu sei que foi de Silvio Abreu, mas Janete Cléu não sabia, não. Eu não sabia, não. Jogo da Vida, eu vou procurar saber disso, Jogo da Vida, eu não sabia disso, não. Bem, em 1982, Sétimo Sentido. Em 1981, Jogo da Vida, em 1982, ela deve ter supervisionado a novela, né? Provavelmente. Bem, em 1982, foi o Sétimo Sentido, novela que tinha Regina Duarte fazendo dois papéis, Moana Camará e Priscila Caprice, né? Tinha Francisco Corpo, Carlos Alberto Riccieli, Cláudio Cavalcante e entre outros, beleza? Bom, em 1983, que infelizmente, né, foi a última novela de Janete Cléu, foi a última novela que ela escreveu só a metade, né, porque depois ela passou o bastão pra Glória Pérez, que começou aí a carreira de autora, né? Foi, eu prometo, novela das dez, né, estrelada por Francisco Corpo, René de Vilmão, Dina Sfatti, Malu Mader, Julia Lemer, Fernanda Torres. A novela foi maravilhosa. Foi, infelizmente, a última novela escrita por Janete Cléu, né? E agora vamos passar aqui embaixo. Bom, e a adaptação que foi feita de Janete Cléu em 86, é pra volta pro remake Selva de Pedra, que foi feito pra 1986, em 1983 foi a última novela dela, que foi o primeiro, em 1986, a readaptação de Selva de Pedra, que foi escrita por Janete Cléu, tá? Em 1988, Direito de Amar, também acho que foi uma adaptação dela, né, pelo menos tá aqui na lista. Algumas são adaptações, eu acho que algumas são colaboração e outras acho que foram adaptações. Bom, Direito de Amar, em 1987, em 1995, outra readaptação, Irmãos Coragem, que foi feita por Janete Cléu, que foi refeita em 1995, só que no caso, quem estrelou, na readaptação de Irmãos Coragem, quem estrelou João Coragem foi Marcos Palmeira, né? E, em Selva de Pedra, a readaptação foi Tony Ramos, que defendeu o papel de Francisco Corpo. Bom, em 1998, Pecado Capital, que foi readaptado, né, era a obra de Janete Cléu, que foi estrelado por Eduardo Moscoves no lugar de Francisco Corpo, e Francisco Corpo no lugar de Lima Duarte, com o Salviano Lisboa. Bom, e, em 2009, foi, peraí, Vem-se Um Vestido de Noiva. Na verdade, na verdade, Vem-se Um Vestido de Noiva, foi uma readaptação que foi feita para o SBT, né, foi uma readaptação da Janete Cléu, que não teve muito a ver não, gente, eu acho que não teve muito a ver não. Bom, Vem-se Um Vestido de Noiva, foi readaptação, foi em 2009, tá? É, não adianta nem falar quem trabalhou, porque eu não assisti a novela, mas foi refeita. Bem, e, finalmente, em 2011, O Astro, uma readaptação que foi feita por Thiago Fragoso, no papel de Tony Ramos, Aline Moraes, no lugar de Vida Bete Tavala, que, na minha opinião, eu não gostei, mas tem pessoas que gostaram. E, no lugar da Cló Raiala, da Saudosa Pedreira Raquel, ficou a Regina do Astro, que eu achei que ficou um tanto quanto exagerado, mas, tudo bem. Mas, enfim, foi o Astro, que foi a readaptação de Janete Cléu, bem, aqui foi as novelas que foram readaptadas por Janete Cléu, né, eu vou até contar aqui, eu não vou contar porque tem algumas que não foram novelas, eu não vou nem fazer a contagem aqui, mas o fato é que ela escreveu essas novelas, alguns casos especiais, algumas readaptações, e, com certeza, colaborou também, com muitas obras que eu vi aqui, pelo que eu vejo, ela colaborou e eu não sabia, né, como O Jogo da Vida e outras novelas que eu citei aqui, que ela colaborou, né, enfim, Janete Cléu era uma grande maga da teledramaturgia brasileira, e, semana que vem, eu vou trazer as novelas escritas pelo marido dela, Dias Gomes, Dias Gomes também, outro mago da teledramaturgia, e eu vou trazer aqui pra vocês as novelas escritas por Dias Gomes. Se você gostou, deixa o seu joinha maroto, me desculpa aí a demora, mas eu preciso realmente entender o que tá escrito, porque, às vezes, eu posso ler errado, mas eu quero ler errado pra vocês. Bom, muito obrigado, saibam que vocês estão, ó, todos no meu coração, tá, e, um beijo canal, ó, lembrando vocês, o quadro, indicação de canais, só vai ser agora, uma vez por semana, tá, só as quinta-feiras, tá, todas as quinta-feiras, beleza, pra quem, de repente, perdeu, ou acho que não vai ter hoje, não, só as quinta-feiras, vai ser só uma vez por semana, ok, então, amanhã estaremos aqui, com mais um quadro, beleza, e, beijo canal, e partiu!